E hoje a MTV ARS subiu a serra para curtir um pouquinho do cenário musical de Bento Gonçalves. Eu sou o Evandro Demari, falo aqui de Bento Gonçalves, o berço da Elétrica Tribo, banda na qual eu fiz parte durante 10 anos. Uma das bandas precursoras do blues no Brasil. E aqui em Bento, quem vier visitar a cidade, uma indicação minha, um bar que são meus brothers e são apoiadores do rock gaúcho, um bar Ferrovia Cult. Eu sou o DJ Zonatão, eu faço parte da banda Vitrola Funk. A influência da banda basicamente é samba rock, funk 70, também um pouco de rock. Então as referências como o Tim Maia, Jorge Benjor, Clube do Balanço, Gerson Kim Kohn. Quem gosta de samba rock, gosta de alguma coisa de black music também, um dos locais aqui é o Bangaloo Music Bar, que está reabrindo. Nós somos a Elixir. A gente é uma banda que faz um som muito pau duro, que os homens ficam assustados e as mulheres adoram. Para quem curte o bom e velho rock'n'roll, pode nos assistir. A gente está direto tocando no Boulevard, em Bento Gonçalves, no Retro, em Garibaldi. Então a dica para a galera é a Aurora Boreal, que acontece agora, dia 22 de outubro, em Bento Gonçalves, a maior festa espumante do Pembar, mais de 6 mil garrafas espumantes. Para 2012, a produtora está organizando diferentes tipos de eventos, com vários tipos de música. Com certeza vai ser uma boa pedida para todo mundo que quiser curtir uma boa balada aqui na Saia Gaúcha. Tudo isso envolto nas programações diárias da cidade, as baladas noturnas. Enfim, há muitos motivos para brindar em Bento Gonçalves. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti